Olha, a polícia prendeu dois homens com duas motos roubadas e documentos falsos em Campina Grande. Olha essa, hein? O Marcão já tem detalhes sobre esse caso. Bota Marcão aqui na tela, aperta o dedo do botão, vai. Atenção, Paraíba. Vai, Marcão, Marcão! Cidade em Ação Olá, Samuca. Bom dia a você e a todos que nos assistem através do Cidade em Ação. Na noite de sexta-feira, na cidade de Campina Grande, investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos realizou a prisão de dois indivíduos que estavam de posse de duas motocicletas roubadas e ainda uma documentação falsa. Quem vai conversar com a gente é a delegada Elisabeth Beckmann, falando da ação de sua especializada. Pois não, doutora. No final do dia, né, da última sexta-feira, os investigadores aqui da Delegacia de Roubos e Furtos fizeram essa ação no bairro Ramadim, em Bodocongó, onde resultou aí na prisão desses dois indivíduos de 19 e 20 anos, onde cada um deles estava com a motocicleta roubada, adulterada e também com a documentação falsificada. Foi possível analisar toda essa situação, principalmente em contato com policiais civis da Delegacia da Cidade de Patos, onde foi verificado que esses dois indivíduos faziam essas viagens de Patos-Campina Grande, onde eles furtavam e roubavam essas motocicletas lá em Patos, traziam para Campina Grande e aqui executavam todo o esquema. Esquema de adulteração, falsificação de documentos e logo na sequência anunciavam em redes sociais, em vários sites de internet, passando essa motocicleta para alguns consumidores como motocicletas legais. Um deles, ao ser ouvido, assumiu a prática de todo esse esquema, desde o furto dessa moto até mesmo essa adulteração e disse sim estar juntamente com o outro em toda a causa. O outro ele passou, porém, diante de tudo que foi coletado, era impossível não ter apontado ambos como acusado. A indícia também é que ele... Olha, olha aí, ó. É roubo demais, é roubo que não acaba mais. É roubo que não acaba mais. Atenção, minha gente, tem uma menina desaparecida. Estava até tentando em contato com a mandiana aqui agora há pouco.